Boa tarde, Fang. Viu que tem rumores que irão lançar o Red Dead Redemption num próprio SDPs de 14 anos do lançamento original... Ah, mano. Red Dead Redemption 1 pra PC. Eu vi a notícia. Vai ser o port que eles fizeram pro Play 5. Vai ser a melhor versão possível. Tipo, eu costumava falar que jogar o Red Dead 1 no emulador com legendas em português era a versão definitiva do jogo. Aí a versão definitiva se tornou a versão do Playstation 5 ou do Xbox, sei lá, que vem com legendas oficiais em português. Agora, a versão definitiva vai ser a versão do PC. Porque essa vai ser altamente modável, entendeu? Vai ter mods pra melhorar as paradas aqui e ali, etc, etc, etc. Se a legenda for muito pequena, se a legenda for daquela fonte lá que não dá pra ler de longe, dito isso... Eu não devo jogar de novo Red Dead Redemption 1, tá? Fiz aquela série lá com legendas feitas por fãs. Tudo bem, não era impecável. Os gráficos davam alguns bugs, mas deu pra reviver a história de forma completa... Numa nova série que todo mundo conseguia entender o que estava acontecendo. Entendeu? Porque na primeira série, mano... Sei lá, 70% do público só tava lá pra ver Cavalo correr, tá ligado? Tiroteio. Que a história em si era bem difícil de acompanhar. Eu entendo o inglês, mas eu não consigo traduzir em tempo real, entendeu? O máximo que eu conseguia fazer era dar um resuminho do que foi a cutscene. Sabe? Enfim, mas agora... Agora, finalmente, né? Podemos jogar o Red Dead 1... Sem estourar a cabeça com tradução. Então... Sabe?